Salve amigo do AutoVideos, agora é hora de mais um Verdades Ocultas para responder uma dúvida que assola a humanidade, será ou não? Afinal de contas, o que é um SUV raiz e qual a diferença em relação a um SUV Nutella? Quais são os pontos positivos, negativos? Muita gente cada vez mais compra SUVs e de repente não sabe o que tá levando para casa, então a ideia aqui é a gente comentar um pouquinho a respeito disso. Então nada melhor aqui do que a gente gravar ao lado da SW4 Diamond, que é um legítimo SUV raiz, por quê? Estrutura tradicional aqui, chassi longarina, então a carroceria é separada em relação ao chassi no processo construtivo, enquanto um SUV Nutella, os crossovers que a gente tem por aí, a construção é monobloco, então eles formam um conjunto único. O SUV raiz com chassi longarina vai ter mais robustez, tende a ter mais durabilidade, na maior parte das vezes vai ter um melhor ângulo de saída e de entrada também, justamente porque ele se aproveita dessa estrutura tradicional e eles são normalmente baseados em caminhonetes. Quando a gente para para pensar o termo caminhonete, vem de caminhão, né? Então por quê? Estruturalmente na concepção mecânica, temos motor dianteiro, temos cardan e diferencial aqui atrás, justamente porque é uma estrutura consagrada e há mais de 100 anos que é utilizada e faz muito sucesso quando se precisa dessa pegada mais forte, principalmente para o serviço pesado. Então a ideia é que normalmente eles tenham tração traseira, os raiz, por conta desse aspecto e claro, tração 4x4, às vezes com diferença blocada, reduzida também, para encarar aquelas tretas maiores ainda, principalmente no off-road. Em compensação, eles tendem a ter um centro de gravidade mais elevado, o que compromete a estabilidade, quando a gente está do lado, né, de um carro derivado da Hilux, é sempre aquela coisa que a gente lembra, né? Nesse ponto é interessante a gente lembrar que os monoblocos e toda essa onda de crossovers que a gente vê por aí, acabam sendo voltados mais para o conforto, eles acabam tendo um comportamento dinâmico melhor e normalmente são 4x2, né? A tração dianteira apenas e as variantes 4x4 normalmente entrando apenas mais sob demanda. Então essa concepção aqui é bem tradicional, é bem bacana, os jipes acabam utilizando isso também. Antigamente esses carros tendiam a ser um pouquinho mais inseguros, só que hoje com as evoluções que a gente tem, então por exemplo, um modelo como esse aqui é 5 estrelas no crash test, assim como outros, como o Pajero Sport também, que utiliza essa mesma concepção. Agora, quando a gente fala de jipe aqui, é bom lembrar que ainda você evolui um pouquinho mais nesse ponto, né? A gente teve notas decepcionantes do Wrangler e do novo Suzuki Jimny lá no Euro NCAP. Então, normalmente, para quem só vai usar no asfalto, quer conforto, quer um comportamento de um SUV mais parecido com de um carro de passeio, é interessante pensar na aquisição de um SUV ou crossover com a concepção monobloco. Mas acima de tudo, pesquisa para saber aquilo que você está levando para casa. Aqui no Alto Vídeos a gente gosta de trazer essas verdades ocultas, alguns pontos que normalmente são esquecidos para que você, de acordo com as suas prioridades, com o seu perfil, tome as melhores decisões. Agora, deixa seu comentário aí, só que uma coisa eu não posso esquecer aqui. Tem a SUV raiz, tem a SUV Nutella. Agora, Kwid, WRV da Honda, Tigo da Sherry, aí não tem condição, pessoal. Esses aí não são SUV de forma nenhuma. Então, tá aí a polêmica. Diz aí sua opinião também nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações. Fica ligado agora porque o Alto Vídeos tem um grupo no Telegram também e siga a gente no Facebook e no Instagram também. Valeu pela atenção e um grande abraço! Tchau!